... Hum. Hmm... Boa! Nós lemos piringa, para que ele não se matem. Olá pessoal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bem-vindo de novo com eu, Dede Kurniawan. Kau é um pessoal. Ya guys, kali ini kita akan main Hidden Games ini. Ini adalah game yang jarang banget kalian tahu mungkin. Tapi bagi para pencinta Nintendo, khususnya 3DS, mungkin udah gak asing sama game Susie Striker ini. Ini adalah game yang seru, seru banget teman-teman. Tapi sayangnya jarang orang yang tahu. Karena kebanyakan penggunaan Nintendo itu, makanya dia stress. Karena kalian itu cuma ngeliat game-game yang mahal, yang besparti Nintendo yang harganya mahal-mahal aja. Jadi kalian mikirnya game Nintendo itu semuanya mahal-mahal. Padahal banyak banget game yang seru-seru dan harganya murah. Ini aja kalau lagi di diskon, ini harganya murah teman-teman. Bisa sampai 15 dolar. Dan ini game, kalau kalian bisa lihat di fisikalnya, saya lihat di Tokopedia itu ada yang jual bahkan sampai 75 ribu fisikalnya. Ada yang jual 100 ribu, 160 ribu, bervariasi lah. Tapi kalau kalian dapat game ini harga segitu, ini worth it banget teman-teman. Kita lihat di sini size-nya 2,7 GB dan ini bisa 2 player, bisa split screen juga, bisa local co-op, bisa wireless juga. Kan kita coba aja ya game ini, keren ini. Sekalian mungkin yang belum ngerti mekaniknya, biar bisa tahu di sini. Oke, kita... Ini adalah versi demonya teman-teman. Bagi yang belum pernah nyoba game ini, saya sarankan bisa di test demonya aja, versi demonya. Kita pilih karakternya, kita cowok ya, boys, boy. Oke. Of all its natural resources, one had value above any other. The dish known as sushi. Endless strife broke out among those craving its sublime taste. This strife exploded into open war between the empire, who sought to hoard all the world's sushi, and the republic, who hoped to share sushi with all the world's people. It became known as the bitter sushi struggles. After the republic's defeat, the empire strictly forbade all talk of sushi. To eat sushi was an even greater crime. That is where our story begins. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A gente vai perder a sua mãe Musashi Musashi eleva e o 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 Hehehe, eu vou fixar isso. Ele vai fazer comida. Ele vai fazer comida. Mecanic game é muito simples. Mas é muito legal. Eu não posso portar tudo isso! Todos esses filhos terão um velho para uma vez! Bem, se isso não é o mais triste doce ao redor! Eu não sou Kajiro! Pega fruta de fruta, né? Não é isso aí! Que estranho! Você realmente quer comer isso, senhor? Qual é o seu problema? Se esqueça! Obrigado, garoto! Hum, parece bom! Eu vou dar uma olhada! Mas é minha! Uuuh, gross, gross, gross! Que tipo de fruta é isso? Hum... Como você pode estar para comer isso? Hum... Você é brincar? Claro que isso é muito ruim, mas o que mais tem para comer além disso? Pelo menos! Você é que designa o trás e a acta de fruta é um gás! Hahaha! Trash eaters! Trash eaters! Kajiro! Olha o que você fez! Ah! 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 Eu não tenho rãntua, senhoras... Mom, Dad Where did you guys go? And are you ever planning on coming back? Oh man! I never got any food! Hey! What happened here? Why? Who wants to know? You can call me Franklin I'm a wanderer on this hungry earth You're clearly in dire straits But some pity won't help you Chin up, young man Can it! Leave me alone! You must have been pretty hungry Me and everyone else! I don't fault you Growing children do need their food Don't treat me like a kid! I'm not some brat! Forgive me Then you can keep secrets just like an adult, yes? Secrets? If you promise to keep this strictly between the two of us I'll let you dine on sushi Sushi? Sushi? You have heard of it, I trust There's no taste of your food in the world Though within the Republic's borders It's a crime to even look upon it Let alone eat it I'm giving you a chance to try some Well, it's good! I hate sushi! I hate sushi so much! I lost my mom and dad in the war The stupid war they fought all because of some stupid sushi Sushi! Sushi ruined my life! I'd rather starve than take a single bite Dang it! You're correct You're correct that there has been terrible violence over sushi before But you must know Sushi was not to blame for this Sushi isn't just something to stuff the belly with It brings real joy to people Young man, try it and you'll see Ta-daa! Waaaaa! You're good question! I'm Ara-O! One of the great sushi sprites who controls the world's sushi! This is the sushi sprite-nya That's the sushi sprite! I'll let you explain it I said sushi sprite! Franklin, are you sure about this? Humor me Okay, I'll do it! Ta-daa! What is this thing? It came out of nowhere! That's sushi! Go on, try it! What is this thing? It came out of nowhere! This is amazing! This is sushi! This is sushi! It's so... It's so... It's the best food ever! Hahaha! 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 Are those tears of joy? Well, don't stop! Keep eating! Jadi sushi sprite itu adalah kayak semacam kumbong yang bisa kita pilih nanti untuk ngeluarin berbagai kumbonya Jadi disini mekaniknya kita sebenarnya basicnya cuma kita akan menyamain piring ini kita menyamain warna piring ini tapi kenyataannya nanti setiap progressnya itu gak akan sesimple itu banyak kumbu-kumbu, banyak trik-trik yang bisa kita lakukan untuk ya memenangkan pertandingan gitu dengan lawan bukan pertandingan sih, kita bertempur gitu terus dan ini gak sesimple nyaman-nyaman kayak game-game Android karena setahu saya di Android itu sering banget saya main game kayak gini dan itu mau nonton banget dan kita cepet bosen beda sama game ini teman-teman kita gak merasa cepet bosen karena mekaniknya itu terus berkembang ketika kita bermain nah disini metode kita bermain kita bisa pakai tangan kayak gini atau juga kita bisa kontrol pakai ini tergantung mana enaknya kita kalau dulu di 3DS itu itu lebih enak dimainin pakai Polpen S-Pennya itu di 3DS nah screennya akan 2 jadi ini juga sebenarnya enak teman-teman pakai S-Pen kalau teman-teman beli S-Pen untuk Nintendo Switch nah disini kita akan coba dua-duanya nah ini pakai tangan dulu kita pakai jari kita coba saya sendiri lebih nyaman pakai jari sebetulnya kalau lebih cepet nah kayak gini ini basic ya kayak begitu teman-teman nah ini sekarang kita pakai CC-nya oke kita hanya punya waktu 7 second kita coba lagi kita coba lagi kalian gak lupa ini ada rampelnya juga teman-teman yang buat semakin asik ya 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 Sushi é incrível. Sushi é incrível. Sushi é incrível. Ele não sabe a roupa. Sim. Isso é incrível. Você deveria ter isso. Isso é incrível. Isso tudo parece um fichinho. Se você deve saber, eu sou um Sushi Striker. Eu nunca ouço isso. Sim. Eles são com Sushi Strikes. Não é isso. Isso é incrível. Então eles são Sushi Strikers. Não são muitos. Não é isso. Não é isso? Não é isso? Não é isso. Não é isso porque... Não é isso. Vem com Sushi. Não é isso. Não é isso. Não é isso? Então isso pode ser o grafice de novo. o o o o o o o está end e o o o É mais fácil de usar o Ampersys 3DS, há também pessoas que dizem que isso é mais fácil de usar o Nintendo Switch. O que os riffs precede me, huh? I'm yet to brink a sweat! Hand it over. Alas... Besides which... Yeah! Go for it, men! Such cruelty! Franklin! Musashi! Oh! You must use my power! Huh? Kita mau tempur! Eat my sushi! Tapi... Dengan makan sushi, terus brinknya kita lempar. Huh? Well, if I have to, bring it on! Okay. Coba kita pakai ini ya. Mainnya pakai controller. Ini kita cuma punya waktu 7 second buat melakukan hal ini. Yes! 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 Kita bisa merangkap juga dia ini. Nah... Kita bisa lempar piringnya pakai ini. X! Opa! Don o eu levar rica para eleva-se para eleva-se o o o o o do o o é que ele tem power A gente vai pegar o Espirito Então a gente vai perder aqui Porque a gente vai perder aqui A gente vai perder aqui A gente vai perder aqui Eu não pensei que ele tem que ir atrás de nós Yo, a gente vai pegar aqui também Não, não, deixe ele ir embora Eu só meto ele hoje Ele não tem nada a ver com isso Agora que nós temos ambos você e o Sushi Sprite Nós estamos aqui Você está em um um caminho para o Empire Você vai ter muito tempo, Lightweight Espero que você pague seu underwear Eu...ei...eu escaped Isso é umectedio Ou um jogo Em um jogo, mas não é um jogo Mas é um jogo Mas de uma vez Mas é um jogo Que jogo Mas é um jogo Mas... Mas é um jogo Mas... Mas... o senhor, o que se... o que é isso? o que é isso? a mão! JINRAI aqui, esse é o novo espirito agora vamos lutar agora vamos lutar oque oque ele tem um espirito ozo ozo oque 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 aqui tem יהka bisa 3 oque oque bc h bc st Quando você comer sushi, nós desenharmos o poder, quando o gage é ful, o botão flashe, tocou o botão para usar o botão para usar o skill. Você pode usar o botão também, para colocar o botão também. eles vai nossa Aiiiiiiiii O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?